Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a nossa décima quarta meditação para transformar os julgamentos. E Oxo disse, sempre que quiser mudar um padrão da mente que se tornou um hábito antigo, mudar a respiração é a melhor providência. Todos os hábitos da mente estão associados ao padrão de respiração. Mude o padrão de respiração e a mente muda imediatamente, instantaneamente. Experimente. E é com esta afirmação de Oxo que iniciamos a técnica de hoje. Então vamos lá. Sempre que você perceber que um julgamento está vindo e que você está recaindo em um velho hábito, solte o ar imediatamente, como se você jogasse o julgamento para fora, com a expiração. Então vamos lá. Expire profundamente, puxando a barriga para dentro. Enquanto você expulsa o ar, sinta. Visualize que o julgamento inteiro está sendo jogado para fora. Vamos lá, mais uma vez. Então inspire o ar fresco profundamente, duas ou três vezes. E veja o que acontece. Jogando o julgamento para fora. Jogue tudo para fora. E você sentirá um completo frescor. O velho hábito não conseguirá tomar posse de você. Portanto, comece com a expiração. E não com a inspiração. E se quiser jogar algo fora, comece com a expiração e veja como a mente será afetada de imediato. E quando você quiser absorver alguma coisa, comece inspirando. E essa é uma dica muito importante. Quando quiser absorver, inspire. Quando você quiser soltar, expire. Simplesmente faça isso na mesma hora. E aí você vai ver que a sua mente foi para o outro lugar. Uma nova brisa chegou. E você não está mais no velho caminho. Ele não repetirá o velho hábito. Então vamos lá. Inspire. E expire profundamente. Jogue tudo para fora. O máximo que você puder. E isso é verdadeiro com todos os hábitos. Por exemplo, se você fuma, quando vier a vontade de fumar e você não quiser ceder, expire profundamente no mesmo instante e jogue a vontade para fora. E isso. Inspire o ar novo. E verá imediatamente que a vontade se foi. E esta pode se tornar uma ferramenta importantíssima para a mudança interna. Então vamos lá. Basta experimentar. E eu vou deixar a música tocando durante cinco minutos para que você faça este exercício e coloque todos os julgamentos para fora. Sempre que não houver conflito entre você e o todo, nem mesmo rumor de conflito, você estará saudável. Estar íntegro é estar saudável. Estar íntegro é ser sagrado. E qual é a maneira de ser sagrado, saudável e íntegro? Seu coração tem que bater no mesmo ritmo do coração do todo. e é uma grande dança cósmica. É uma grande harmonia. e é uma grande gandona. Amém. 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 Gratidão por fazer esta meditação comigo. Nos vemos no 15º dia. Namastê.